Será que isso esgota a etiologia deste caso de histeria? Penso que não, pois na época de seus dois tratamentos, eu ainda não levantar em minha própria mente as questões a que é preciso responder, antes que seja possível uma explicação completa de um caso como este. Sou agora de opinião que deve ter havido algum fator adicional para provocar a irrupção da doença, precisamente nestes últimos anos, considerando-se que as condições etiológicas operantes tinham estado presentes durante muitos anos anteriormente. Também me ocorreu que dentre todas as informações íntimas que me foram dadas pela paciente, houve uma ausência completa do elemento sexual, que é, afinal de contas, passível, mais do que qualquer outro de ocasionar traumas. É impossível que suas excitações nesse campo não tivessem deixado qualquer vestígio. O que me foi permitido ouvir foi, sem dúvida, uma edição expurgada da história de sua vida. Quando, porém, reflito sobre a reserva com que me narrou sob hipnose a pequena aventura de sua empregada no hotel, não posso deixar de suspeitar de que essa mulher, que era tão passional e tão capaz de sentimentos fortes, não tenha vencido suas necessidades sexuais sem grandes lutas. E que, por vezes, suas tentativas de suprimir essa pulsão, que é de todas a mais poderosa, tinham-na exposto a seu grave esgotamento mental. Uma vez, uma vez, ela admitiu que ainda não se havia casado de novo, porque, em vista de sua grande fortuna, não podia dar crédito ao desinteresse de seus pretendentes e porque se recriminaria por prejudicar as expectativas de suas duas filhas com um novo matrimônio. Cabe-me fazer mais uma observação antes de encerrar o caso clínico da senhora Von N. O Dr. Breuer e eu conheciamos razoavelmente bem, e há bastante tempo, e costumávamos sorrir ao comparar seu caráter com o quadro da psiquia histérica, que pode ser acompanhado desde os primeiros tempos por meio dos trabalhos e das opiniões dos médicos. Nós tínhamos aprendido, a partir de nossas observações da senhora Caecilie M., que o tipo mais grave de histeria pode coexistir com dons da natureza mais rica e mais original. Uma conclusão mais do que comprovada na biografia de mulheres eminentes na história e na literatura. Da mesma forma, a senhora M. Von N. nos deu um exemplo de como a histeria é compatível com um caráter impecável e um modo de vida bem orientado. A mulher que viemos a conhecer era admirável. A seriedade moral com que encarava suas obrigações, sua inteligência e energia, que não eram inferiores às de um homem, e seu alto grau de instrução e de amor à verdade nos impressionaram grandemente. Enquanto seu generoso cuidado para com o bem-estar de todos os seus dependentes, sua humildade de espírito e o requinte de suas maneiras revelaram também suas qualidades de verdadeira dama. Descrever essa mulher como degenerada seria distorcer por completo o significado deste termo. Faríamos bem em distinguir o conceito de predisposição do de degenerescência, tais como aplicados às pessoas de outra forma. Ver-nos-emos forçados a admitir que a humanidade deve uma grande parcela de suas maiores realizações aos esforços de degenerados. Devo igualmente confessar que não vejo na história da Sra. Von N. nenhum sinal de ineficiência psíquica, a qual Genet atribuiu a gênese da histeria. De acordo com ele, a predisposição histérica consiste numa restrição anormal no campo da consciência, em virtude da degenerescência hereditária, que resulta no desprezo por grupos inteiros de representações e mais tarde numa desintegração do ego e na organização de personalidades secundárias. Se assim fosse, o que resta no ego após a retirada dos grupos psíquicos histericamente organizados seria por necessidade, também menos eficiente do que um ego normal. E, de fato, de acordo com Genet, o ego na histeria é afligido por estigmas psíquicos, condenado ao monoideísmo e incapaz de atos volitos da vida cotidiana. Genet, julgo eu, cometeu aqui o erro de promover o que constitui os efeitos secundários das alterações da consciência, decorrentes da histeria, a posição de determinantes primários da histeria. O assunto merece maior consideração em outro trecho, mas na senhora Von N. não havia qualquer sinal de tal ineficiência. Por ocasião de seus piores momentos, ela era e continuou a ser capaz de desempenhar seu papel na administração de uma grande empresa industrial, de manter uma vigilância constante sobre a educação das filhas e de manter sua correspondência com pessoas preeminentes do mundo intelectual. Em suma, de cumprir com suas obrigações bastante bem para que sua doença permanecesse oculta. Inclino-me a acreditar, portanto, que tudo isso envolvia com excesso considerável de eficiência, que talvez não pudesse ser mantido por muito tempo. Estava fadado ao esgotamento, a uma miséria psicologique, ou seja, empobrecimento psicológico secundária. Parece provável que algumas perturbações desse tipo em sua eficiência estivessem começando a se fazer sentir na época em que a vi pela primeira vez. Mas, seja como for, uma histeria grave estivera presente por muitos anos antes do aparecimento dos sintomas de esgotamento. Caso 3. Miss Lucy R. 30 anos. Esse caso é de Freud. No fim do ano de 1892, um colega conhecido meu encaminhou-me uma jovem que estava sendo tratada por ele de rinite supurativa, cronicamente recorrente. Verificou-se em seguida que a obstinada persistência do problema da jovem se devia a uma cárie do osso etimoide. Ultimamente, ela se vinha queixando de alguns sintomas novos que o competente clínico não pôde mais continuar a atribuir a uma afecção local. Ela perdera todo o sentido do olfato e era quase continuamente perseguida por uma ou duas sensações olfativas subjetivas que lhe eram muito aflitivas. Além disso, estava desanimada e fatigada e se queixava de peso na cabeça, pouco apetite e perda de eficiência. A jovem que vivia como governanta na casa do diretor gerente de uma fábrica nos arredores de Viena vinha visitar-me de vez em quando em meus horários de consulta. Ela era de nacionalidade inglesa, tinha uma constituição delicada de pigmentação deficiente, mas gozava de boa saúde, salvo por sua afecção nasal. Suas primeiras declarações confirmaram o que o médico me dissera. Sofria de depressão e fadiga e era atormentada por sensações subjetivas do olfato. Quanto aos sintomas histéricos, apresentava uma analgesia geral mais ou menos definida, sem nenhuma perda de sensibilidade tátil e um exame grosseiro com a mão não revelou nenhuma restrição do campo visual. O interior de seu nariz era inteiramente analgésico e sem reflexos. Ela era sensível à pressão tátil no local, mas a percepção propriamente dita do nariz como órgão dos sentidos estava ausente, tanto para estímulos específicos quanto para outros, por exemplo, amônia ou ácido acético. O catarro nasal, por lento, estava então numa fase de melhora. Em nossas primeiras tentativas de tornar a doença inteligível, foi necessário interpretar as sensações olfativas subjetivas, visto que eram alucinações recorrentes como sintomas histéricos crônicos. Sua depressão talvez fosse o afeto ligado ao trauma e deveria ser possível encontrar uma experiência em que esses odores que agora se haviam tornado subjetivos tivessem sido objetivos. Essa experiência devia ter sido o trauma que as sensações recorrentes do olfato simbolizavam na memória. Talvez seja mais correto considerar as alucinações olfativas recorrentes em seu conjunto com a depressão que as acompanhava como equivalentes de um ataque histérico. A natureza das alucinações recorrentes a rigor torna-as inadequadas para desempenharem o papel de sintomas crônicos. Mas, na verdade, essa questão não surgiu num caso como este, que mostrava apenas um desenvolvimento rudimentar. Era essencial, contudo, que as sensações subjetivas do olfato tivessem tido uma origem especializada de uma natureza que admitisse terem se derivado de algum objeto real bem específico. Essa expectativa foi logo realizada quando lhe perguntei qual era o odor pelo qual era mais constantemente perturbada. Ela me respondeu, abre aspas, Um cheiro de pudim queimado, fecha aspas. Assim, eu só precisava presumir que um cheiro de pudim queimado tinha, de fato, ocorrido na experiência que atuara como trauma. É muito comum, sem dúvida, que as sensações olfativas sejam escolhidas como símbolos minêmicos de traumas, mas não foi difícil explicar essa escolha. A paciente vinha sofrendo de rinite supurativa e, em consequência disso, sua atenção estava especialmente enfocada no nariz e nas sensações nasais. O que eu sabia das circunstâncias da vida da paciente limitava-se ao fato de que as duas crianças de quem ela cuidava não tinham mãe. Esta morrera alguns anos antes em decorrência de uma moléstia aguda. Resolvi, então, fazer do cheiro de pudim queimado o ponto de partida da análise. Descreverei o curso desta análise como se tivesse ocorrido em condições favoráveis. De fato, o que deveria ter sido uma única sessão estendeu-se por várias. Isso se verificou porque a paciente só podia visitar-me em seus horários de consulta quando eu só lhe podia dedicar pouco tempo. Além disso, uma única discussão dessa natureza costumava estender-se por mais de uma semana, visto que as obrigações dela não lhe permitiam fazer a longa viagem da fábrica até minha casa com grande frequência. Costumávamos, portanto, interromper nossa conversa em meio a seu discurso e retomar o fio da meada no mesmo ponto na vez seguinte. Miss Lucy não entrou em estado de sonambulismo quando tentei hipnotizá-la. Assim, abri mão do sonambulismo e conduzi toda a sua análise enquanto ela se encontrava num estado que, a rigor, talvez tenha diferido muito pouco de um estado normal. Terei que falar com mais detalhes sobre esse aspecto do meu procedimento técnico. Quando, em 1889, visitei as clínicas de Nancy, ouvi o Dr. Liebelte, o Doyen, que significa decano, do hipnotismo dizer, abre aspas, se ao menos tivéssemos meios de pôr todos os pacientes em estado de sonambulismo, a terapia hipnótica seria a mais poderosa de todas. Fecha aspas. Na clínica de Bernheim, chegava quase a parecer que essa arte realmente existia e que era possível aprendê-la com Bernheim. Mas logo que tentei praticá-la com meus próprios pacientes, descobri que pelo menos meus poderes estavam sujeitos a graves limitações e que, quando o sonambulismo não era provocado num paciente, nas três primeiras tentativas, eu não tinha nenhum meio de induzi-lo. A percentagem de casos acessíveis ao sonambulismo era muito menor em minha experiência do que a relatada por Bernheim. Vi-me, por conseguinte, defrontado com a opção de abandonar o método catártico na maioria dos casos que lhe seriam apropriados ou aventurar-me à experiência de empregar esse método sem o sonambulismo, quando a influência hipnótica fosse leve ou mesmo quando sua existência duvidosa parecia-me indiferente. Qualquer o grau de hipnose, de acordo com uma ou outra das escalas propostas para medí-la, que era alcançado nesse estado sonambúlico, pois, como sabemos, de qualquer modo, cada uma das várias formas assumidas pela sugestionabilidade depende das outras e a obtenção da catalepsia de movimentos automáticos e assim por diante não funciona nem favorecendo nem prejudicando aquilo que eu precisaria para minhas finalidades, ou seja, que o despertar das lembranças esquecidas fosse facilitado. Além disso, logo, abandonei a prática de fazer testes para indicar o grau de hipnose alcançado, visto que num bom número de casos isso provoca a resistência dos pacientes e abalava sua confiança em mim, da qual necessitava para executar o trabalho psíquico mais importante. Ademais, logo comecei a ficar cansado de proferir asseguramentos e ordens tais como abre aspas você vai dormir durma fecha aspas e de ouvir o paciente como tantas vezes acontecia quando o grau de hipnose era leve reclamar comigo abre aspas mas doutor eu não estou dormindo fecha aspas e de ter então que fazer distinções sutis abre aspas não me refiro a um sono comum mas sim a hipnose como vê você está hipnotizado não consegue abrir os olhos fecha aspas etc abre aspas e de qualquer modo não há necessidade de que você adormeça fecha aspas e assim por diante estou certo de que muitos outros médicos que praticam a psicoterapia sabem sair dessas dificuldades de forma mais hábil do que eu se assim for não hão de poder adotar algum outro método que não o meu parece-me contudo que quando alguém espera com tanta frequência descobrir-se numa situação embaraçosa pelo uso de determinada palavra será prudente evitar tanto a palavra quanto o embaraço quando portanto minha primeira tentativa não me conduzia nem ao sonambulismo nem a um grau de hipnose que acarretasse modificações físicas marcantes eu abandonava de modo ostensivo a hipnose e pedia apenas concentração e ordenava ao paciente que se deitasse deliberadamente fechasse os olhos como meio de alcançar essa concentração e é possível que dessa forma eu obtivesse com apenas um ligeiro esforço o mais profundo grau de hipnose possível de ser alcançado naquele caso particular que te achar